E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, a fita é a seguinte, a gente faz uma live todos os dias, de segunda a sexta, às duas e meia da tarde, aqui no YouTube, canal Alessandro Santana Oficial e simultaneamente no canal Cleide Alessandro. Peço pra você que, por favor, já deixa o seu like, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, dá essa moral pra nós aí, filhão, tá ligado? Só tu clicar no botão inscrever aí, ativar as notificações, entendeu? Que você será notificado. Ou então já fica um combinado nosso, duas e meia todo dia, tal. Aí, o que que acontece? Antes da gente começar a live, a gente dá uma bisoiada nos Tigres Tropics do Twitter, né não, Neguinha? Sim. Neguinha que faz a pauta faz isso, aí às vezes ela fala assim, ó, você tá sabendo de algum assunto? Pá, aí eu vou lá e procuro. Aí eu achei isso aqui, ó, que o pessoal botou a palavra racismo nos Tigres Tropics. Na verdade, é por dois motivos. Motivo número um, Gabigol. Motivo número dois, uma marca chamada Boritech. Boritech, acho que é assim que fala. É, Boritech. Esse é esse pessoal aqui, ó. BT, Boritech aqui. Entendeu? O que que acontece? Acontece que eles quiseram fazer uma propaganda nesse naipe aqui, ó. Tá ligado? Deixa eu pôr mais pra cima aqui, que é pra vocês poderem ver melhor. Aqui, ó. Calma aí. Aqui. Aqui é uma moça black, entendeu? Uma moça negra aqui. E aí tá escrito aqui o seguinte, vou ler. Caraca, não tô conseguindo deixar no jeito pra vocês lerem. Calma aí. Aí. Agora vai. Vou deixar no jeito aqui. Vou ler pra você que tá só me acompanhando no foninho aí, ó. Todas as pessoas brancas reproduzem racismo. Olha isso. Todas as pessoas brancas reproduzem racismo. A intenção aqui não é atacar ninguém pessoalmente. Então, tem alguma coisa errada. Por isso que ela falou todas, né? Poxa. Sem discriminação. Não, eu não quero te atacar pessoalmente. Mas todo o pessoal do Piauí, entendeu? Não é com você. É. A intenção aqui não é atacar ninguém pessoalmente. Reconhecer-se parte de uma estrutura racista é o primeiro passo. Tome consciência e combata o racismo nas suas próprias atitudes e falas, mas também nas de outras ao redor. Eu juro por Deus que eu queria saber qual a cor do cara que faz uma propaganda dessa. Eu não consigo acreditar que é um cara negro. Não entra na minha cabeça que um cara... A não ser um militante que já ganha dinheiro com isso. Aí eu dou um boi. Sim. Dou um boi e não julgo. Porque a Cleide fala que isso é errado comigo. Mas eu gosto de ver uma negada que tem o dinheiro. Ponto. Vai me chamar de preconceituoso por isso? Dane-se. Mas eu gosto. Tá ligado? E tem uns que, lógico, ganham dinheiro de um jeito que eu não ganharia, mas mesmo assim, beleza. Eu faço vista grossa. Tá ligado? Eu faço vista grossa pra essa galera. Porque eu não consigo acreditar que um cara negro escreveria isso. Todas as pessoas brancas reproduzem racismo. A intenção aqui não é atacar ninguém pessoalmente. Vocês têm ideia de quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes eu já ouvi esse argumento que eu acho a coisa mais imbecil? Não, negão. Não, negão. Você é um cara diferente. Quantas vezes eu já não ouvi isso quando eu carregava na rua? Fazia os prédio boy, fazia as ruas de playboy. Tá ligado? Por isso que outro dia eu fiquei puto aqui. Porque assim, eu fazia umas ruas. Eu fazia umas ruas que era o seguinte. Toda rua tinha um segurança ou dois. Mas algumas casas tinham dois ou três só pra aquela casa. Tá ligado? Só pra aquela casa. Que era aquela coisa. O patrão saía. Aí já saía um carro logo atrás dele. Com dois seguranças armados. Escoltando o cara. Eu fazia várias ruas que tinha esse tipo de vizinhança. E quantas vezes... Porque assim, eu sou malandro, filho. Eu faço amizade com todo mundo. Eu sou um cara comunicativo. Tá ligado? As pessoas gostam de falar comigo. Eu sou um cara comunicativo. Eu sou um cara comunicativo. As pessoas gostam de falar comigo. Porque eu tenho... Eu já começo por eu ser bonito. Tá ligado? Eu sou bonito. Quando você é bonito, portas se abrem naturalmente pra você. Sabe quando você chega num lugar e uma pessoa está saindo, mas ela vê você chegando, ela segura a porta? Isso só acontece com gente bonita. Tá ligado? Ou pessoas educadas fazem isso. Ah, mas quando é gente feia, até o educado, ele deixa bater a porta. Ele fala, não, não vou deixar esse feio entrar. Tá ligado? Então, tipo assim, as portas são abertas pra mim. Então, mesmo eu chegando com a minha perua véia, que fazia barulho pra caralho, porque nem sempre o escapamento estava em dia, tá ligado? O silencioso estava em dia. Então, mesmo assim, os playboy gostavam de mim. E os playboy gostavam de trocar ideia comigo, porque eles ficavam naquela neura de ficar assim, cara, por que esse cara tão bonito trabalha com sucata? Porque ninguém consegue imaginar que eu ganhava uma grana da hora trampando com aquilo. E eu ganho também dinheiro com a pessoa tendo dó de mim. Dane-se. Tá ligado? O bom é que a pessoa ache que eu não ganho nada. É assim que você ganha dinheiro nas cadas. E quantas vezes eu não ouvi esse argumento? O cara conversava comigo, que a curiosidade dele batia, né? E ele falava assim, caramba, mano, mas você fala tão bem. Você vem de onde? Ele fala, de cidade de Tiradentes. Onde é isso? É zona leste. Zona leste? Ele falou, é zona leste, extremo leste. Pra falar a verdade, não é só zona leste. É tipo assim... Tem que causar o extremo, que as pessoas se situarem. É, porque tipo, você fala... Você fala zona leste? Você meteu só uma zona leste e a boca também é. É, a Vila Prudente também é, mas não. Você tem que meter um extremo, porque assim o cara fala, pô, depois de lá já acabou São Paulo, né? Tipo, acabou São Paulo. Lá no fundão de São Paulo. Quando a gente começava a conversar, o cara falava assim, ah, mas esse pessoal é que você é diferente. Você tem berço. Qual a diferença pra essa porra dessa propaganda? Quantas vezes eu não ouvi isso? Isso é estupidamente racista. Você não pode botar todo mundo no mesmo balaio. E outra! Você ainda coloca... Todas as pessoas brancas reproduzem racismo. Quem reproduz racismo é o filho da puta. Não tem outro nome pra ele. Não tem o ingênuo. Ele não é um ingênuo. Ele não é um burrinho. Ele é um filho da puta. Pronto! Tá ligado? Ele é um filho da puta. E outra! Ele não precisa nem ser branco. Ele pode ser papelão molhado. Ele pode ser rosa. Ah, os rosas costumam fazer, viu? Eles podem ser rosa. Ele pode ser negro. Porque esse caso... Racismo não é uma palavra exclusiva dos negros. A gente já falou isso. O negócio da UpGolpe, né? Que praticamente mandou vocês que são brancos que se entendam. Só que ela resolveu botar os judeus. O que foi pra bom entendedor que ela falou foi aquilo. Mas assim, tá ligado? Então, tipo assim... O que que tem na cabeça uma empresa que faz isso? Aí você sente a curiosidade e pensa assim... Cara, eu aposto que só vai negão nessa academia. Porque é o... Tipo assim, é o que eu pensaria, né? Não, neguinha? É uma academia que está dizendo que todas as pessoas brancas Repro... Todas as pessoas... Tipo assim, mano, você é branco, você já é racista. Pronto! É a mesma coisa que assim... Um cara branco é assaltado por um cara negro E ele fala assim... Irmão, todos os negros são assaltantes. Se não é... Reproduzem um assalto. Tá ligado? Tá ligado? É isso que mais me deixa... Agora vamos dar uma olhada no Instagram da Boris Chex. Da Boris Chex aqui. Porque agora eu quero caçar um negão aqui. Agora eu quero um negão nessa bobônica. Tá ligado? Vou até deixar maior aqui. Vou deixar maior aqui que é pra gente achar um negão. Procure o negão. Aqui, ó. Body Tex aqui. De cara... De cara... Branco. Brancas. Brancos. Aposto que isso aqui é uma ação em alguma escola estadual isso aqui. Nem vou clicar. Ah, não. Arrumaram uma negra aqui que é a que tá fazendo a propaganda. Tá ligado? Eu quero os frequentadores. Branco, branco, branco. Branco. Gordinho, branco. Magrelinho, branco. Moça, branca. Cara, branco. Moça, branca. Loira. Achei um negão! Deve ser boy esse negão. Deve ser boy. Estourou. Gostei do negão. Negão é boy. Tá ligado? Não tem cara de que tá... Ele parece o King lá. É, ele parece o... O Nego King. Parece o Nego King. É, o Nego King. Vamos ver quem mais é aqui. O Paraná é o negão do Japão. Branco, 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 branco. Opa! Achamos uma negra aqui. Deve ser artista. Branco, 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 branco. Mais branco. Um pouquinho mais de branco. Branco, 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 branco. Branco. Papai Noel? Branco. Obrigado. Ai, meu Deus. Branco, branco, branco. Opa! Achei um neguinho aqui. Tá ligado? Deve ser boy. Isso aqui é filho de um negro que deu certo. Tá ligado? Meu Deus, mano. Que idiota esses caras aí. Tá a moral, mano. Vamos ser sinceros, mano. Que bagulho idiota. Ou então é tipo assim, né? Quando finalmente um negro entra e faz a patrícula, o cara já fala. Mano, te dou 15% de desconto se você só tirar uma foto sorridente. Tem a moral? Só tirar uma foto sorridente. Só isso. Que você precisa fazer. Pra gente pôr no Insta. A gente te marca no Insta. Tá ligado? Só pra finalizar. Só pra finalizar. Pra você entender o quanto isso tá errado. Eu vou ler esse trecho de outro jeito. Cadê aqui? Aqui, ó. Todas as pessoas negras reproduzem o assalto. Aliás, todas as pessoas negras assaltam. A intenção aqui não é atacar ninguém pessoalmente. Reconhecer-se parte de uma estrutura de assalto é o primeiro passo. Você tem que entender que só porque você é negro, você provavelmente vai ser assaltante. Entendeu? Então, ó. Tome consciência e combata o assalto nas suas próprias atitudes e falas. Ou seja, você para de falar bem do assalto, certo? E você para de quando você vê um assalto, você querer ligar pra polícia. Não faça isso. Aliás, ao contrário, né? Eu sou a favor do assalto. Ao contrário. Mas também na de pessoas ao redor. Ou seja, se você ver um outro negro assaltando, dá um toque nele e fala, negro, não assalte. Por favor, você está reproduzindo o assalto. É por isso que isso é tão racista. Olha como ficou horrível. Olha como ficou horrível essa minha fala. Todas as pessoas brancas reproduzem racismo. A intenção aqui não é atacar ninguém pessoalmente. Só os seus frequentadores. Tem essa merda na cidade de Tiradentes? Claro que não. Lá tem aquela outra, como é o nome? Smart Fit. Smart Fit. Entra qualquer cor, tá ligado? Smart Fit. Tem rosa, tem laranja, tem branco, tem preto, tem amarelo, tem desbotado, tem tudo. Mas em especial tem o pobre. Tem pobre. E o pobre não tem cor. É, pobre não tem cor. Pobre não tem cor, que não tem dinheiro, não tem cor. Puta merda, meu Deus do céu. É nóis.